A melhor maneira de tirar print no Redmi 12 ou no Redmi Note 12 Pro é deslizando três dedos na tela para baixo. É isso! A imagem será salva na galeria de fotos. A segunda maneira aparece quando você desce a barra de atalhos. Depois, basta tocar no ícone de capturar tela. Se preferir, dá pra fazer também no modo tradicional. Para printar do jeito tradicional, é só apertar rapidamente e ao mesmo tempo os botões de diminuir volume e de desligar ligar. Lembre-se de apertar e soltar rapidamente os botões. Repetindo, para fazer a captura de tela, é preciso apertar ao mesmo tempo e bem rápido os botões de diminuir volume e de desligar ligar. Funcionou? Então comenta qual deles foi mais fácil e aproveite para se inscrever e ver mais vídeos curtos aqui no canal. Certo! Certo! Legenda Adriana Zanotto